Música Pois ao fim de 10 anos, não é? 10 dias, não é? Cuidado que vás aí mostrar algo que já é meu. Estes brincos? Não, acha? Não. Este aqui da tartaruga. A tartaruga? Ah, ok. Não, isto que estava a ver eram os búzios. Exato. Ah, já são teus. Já são meus. Ah, ok. Achas que eu ia querer também? Não, cuidadinho, cuidadinho, cuidadinho. Olha, estes já vão para ti. Vete lá. Ah, olha que sou gás para isso. Eu não. Então, isto também é, no fundo ela, como é que ela comprou? Ela monta as acessórias, monta conforme o gosto dela. Sim, conforme o gosto dela vai. Foi ela que fez estas? Foi, ela comprou as peças separadamente e montou-as. Ah, que giro. Mas está, ela vai imaginando. Ela, nesse aspecto, tem uma grande visão. Ela tem realmente, da mesma forma que as coroas... Mostra-lhe essas coroas. Não precisa de se levantar, Sandra. Não precisa de se levantar. Pronto. Só para a câmera a apanhar. Isto está giro. Isto aqui está muito giro. Também está bonito. Olha, isso é bonito para a Lourdes. Eu sou tua amiga, Lourdes. Pronto. Olha, eu gosto muito destas também. Não sei quanto é que ela te paga, mas pronto. Não paga nada. Amigos, é assim mesmo. Olha, isto está muito bonito. Isto é o quê? É uma coroa. Quem fez isto com a Sandra? Também é a minha irmã. Ah, e a mana. É uma coroa para quê? A mana também é muito prendada. A decorar uma porta, ou perto da arte de Natal. Olha, mas e se calhar pôs-se na porta da rua, se calhar ainda alguém chega lá? Talvez não. Ah, malandros. Ah, então e aqueles pais natais, penderados em tudo quanto é lado que aparece para mim? Olha, mas como elas não são muito grandes, a gente tem algumas árvores de Natal, pode ser penderadas. Sim, sim. Então pôs isto na porta de entrada, mas pões num fio elétrico, agarrado, se alguém não tocar, trá-lo. Boa ideia. Porque olha lá, é tão mimoso, olha lá para isto. É mesmo mimoso. Ela ainda faz umas mais pequeninas, desta vez não trouxemos porque ela ainda não encontrou. E tem aquelas bolas. E as bolas também. Sim, que são em lá. Em lá. Sim. E por dentro também? Não, não. Por dentro é isoporo, é esferovite. São decoradas com a... E depois ficam super levezinhas. Sim, sim. Mas olha as ideias. Estão engraçadas. Ela começou com este tecido, com a técnica de patchwork e depois há dois anos também acho eu que começou a fazer estas assim com lá. Muito bem, muito bem. Portanto, lá está, é preciso a criatividade. É, sim senhora. Não é difícil. É, nada. Há coisas que realmente são difíceis de fazer. Isto está muito mimoso. Mas não, isto é mesmo, é ter ideias. É ter ideias e ficar... Ideias e bom gosto. E lá está. E bom gosto. As cores condizerem umas com as outras e ficar tudo... Muito giro. E ainda tem aquelas coisinhas ali, essas caixinhas ao quê? Estas caixinhas. Ah, são espelhos. Ah, são espelhos. Sim, são espelhos de bolso. Exato. Ai, Jesus! Faz mal? Ai, 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 as bolinhas. Está tudo bem, pessoal lá em casa, não se preocupe. Você não tem cabo aí das bolinhas. Nenhuma bolinha morreu. Não, não. Estão todas vivas. Ai, sim senhora. Eu como não há. Pronto. Ok. Olha, sou eu. Olá. Sabe o que é um espelho, não é? Não é preciso mostrar. Sim, senhora. São espelhos de bolso. Isto é coisa muito antiga. Sim, mas vão estar muito outra vez, porque é utilidade. Nós temos artigos que são mesmo só decorativos e temos artigos mais úteis. E as senhoras então? Que é o caso dos espelhos, as carteirinhas, são artigos mais úteis. Depois temos aqueles que são mais da vaidade, que são a bijuteria. Pois. A bijuteria então vence. Pois temos os dos decorativos. E coisas para o homem, sem seus calendários, que têm alguma coisa? Temos as canetas personalizadas, que não trouxemos, mas trouxemos da outra vez. Ok. E também fazemos molduras para homens. Bem, ok. E o homem é aquele artigo muito difícil. É, não é? Nós somos chatos, como tudo. Eu sei. Mas também já há aneis, pulseiras para o homem. Sim, sim, sim. E bem bonitas. Sim, sim, sim. E bem bonitas. Tantas pulseiras como os aneis. Começando a haver mais diversidade, sim. Claro. Mas continua, nós nas lojas que trabalhamos, as lojistas são bastante, pedem-nos muito, que é os artigos para o homem, porque torna-se difícil. Porque até mesmo a nível caixas de menino, quando pedem caixas de menino, as meninas são todas cheias de brilho e rosa e brilhantes. E as meninas, pronto. As pessoas ficam a olhar para... Mas a de menina é mais bonita. Pois. Mas a de menina é outra coisa. Pois. É mais fácil ser mais bonita. É. Porque há muito mais pontos a querer. É mais mimoso. É uma opção ser mimoso. O mimoso ganha muito. Tem que aprender a fazer as meninas. Pronto. Eu fiz duas, portanto não tenho problemas com isso. E assim já pode oferecer uma caixinha toda elaborada. Pois é. Portanto, é tanto que eu tive uma clienta que ela pediu uma caixa tanto para para a filha e para o filho. E eu não consegui fazer as duas simultaneamente e entregar-lhe a primeira foi para a filha. E ela ficou maravilhada. Quando veio do filho pensou, está gira. Mas vi-se logo ali. A outra estava lá gira. Mas lá está. Não podemos pôr... As decorações têm sido diferentes e acaba por ser... Claro. É um charame diferente. Claro. Dar um rapaz ou um menino uma caixa cheia de brilhantes fica mal, não é? Bom, Sandra, mas isso vê-se. Isso é visível. Mas já vamos tendo mais artigos para o sexo masculino. Já vamos começando a introduzir mais. Portanto, as canetas personalizadas é uma ótima opção. Depois a caixa é personalizada ao gosto do cliente e a caneta fica com a gravação com aquilo que o cliente quiser e é uma excelente oferta. Porque lá está. É uma caneta. O homem usa sempre canetas. A minha também. Olha que não digas bem isso, que hoje em dia com as tecnologias... Ah, mas há sempre documentos para assinar. Tenho sempre uma na pasta do computador. Eu ando sempre com canetas normal. O caminho nem me ofereceu. É a única que eu tenho é aquela. Porque eu gosto muito de escrever. Pois. E tu também forneces lojas? Sim, nós trabalhamos com lojas cooperativas. Ok. E fazemos parcerias com algumas lojas, sim. Estás aberta a fornecer mais, caso alguém esteja a ver e tenha uma loja... Mediante o volume de trabalho, nesta altura do ano é muito complicado fecharmos novas parcerias. Pois. Estamos numa altura já de algum trabalho. Mas sim, para o ano. Fazer novas parcerias, estamos sempre abertos para o fazer. Sim, não é? É só consultar o site? O site, ou neste caso, para nos contactar, para novas parcerias, é mesmo melhor o meu. CaixaSandrinha.gmail.com Ok. Muito bem. Porque pelo site pode-se perder ali alguma informação e no meu é sempre mais seguro para o fazer. Olha, nós vamos começar a lançar as fotos para o ar, que é para... Vamos, nós temos fotos para ver. Agora o tempo vai-se escasseando e então vamos começar. Peço a Antón e a Sandra para que vá comentando e explicando o que é que os nossos telespectadores vão ver. Fotas. Isso. Foi a nossa primeira feira deste ano, foi na Ericeira. Ah, a Sandra da outra vez trouxe-nos uma cesta daquelas, não foi? Sim, trouxemos aquela. Se não foi aquela, foi uma muito semelhante àquela cesta. Porque quando nós viemos cá, estamos mesmo para fazer esta feira. Nós fizemos esta feira perto do Dia da Criança. Esta foi a nossa feira de cinco dias em Navarros. Em Navarros? Sim, em Sintra. Nós fomos de Sintra. Ok. E fizemos realmente... E esta feira foi muito vantajosa. Tivemos muito feedback das pessoas. O senhor não queria aparecer, mas apareceu na mesma. Esta foi em Passo de Arcos, que também fizemos um fim de semana inteiro. Muito bem. E esta foi a última que nós fizemos este ano, que foi no Jardim Zoológico. Quem é aquela senhora? É minha mãe. Ah, a senhora do Crochet. Sim. Sim, senhora no Jardim Zoológico. Sim, fizemos um dia no Jardim Zoológico. Estas coisas, estas empresas que fazem este tipo de coisas personalizadas, é uma coisa que tem sempre clientela. Sim, vamos tendo. Isto é uma das nossas moldeiras com uma parceira que nós temos que faz os artigos em Eva, que é as bonequitas. Começámos a fazer este artigo numa brincadeira de uma oferta e foi muito bem recebido. E este ano, realmente, temos feito algumas para as lembranças de batizados, especialmente porque a boneca é feita com a personalização do menino ou da menina e depois fica toda a recordação daquele dia. E está muito mimoso. As golas do lã, também feitas para a minha irmã. Estas também ardem ou não? Não, não, não. Estas não. Estas são seguras. As letras decoradas, para meter numa sala ou num quarto? Os meus x nos quartos têm e o s de sar, só que é em branco. E depois estão no quarto do outro e o dedo da vida. Nós, além de fazermos as caixinhas para as lembranças de nascimento, este ano também fizemos o comboio. Ou seja, naquelas quatro caixinhas dá para pôr o dentinho, a pulseira da maternidade, o cabelinho e o cordão umbilical. Nós temos as caixinhas e este ano fizemos este novo artigo, aquele comboio. Mas o cordão umbilical tem que estar, de alguma maneira, bem acondicionado, não é? Não é só chegar ali e enfiar para dentro de uma caixinha de maneira, acho eu, não é? Digo eu. Aqui são os nossos álbuns para guardar aqueles momentos mais importantes. Nós também fazemos aulas para fotografias. Ok. E nós não mostramos, mas está aí esse caderno, não é? Sim, também. É um artigo também novo. As malas de crochê. As malinhas de crochê. Olha lá as cores. Aquilo. Lá está, as caixinhas com para... Exatamente para as mesmas lembrenças que falámos há pouco com o bói, mas agora só as caixinhas. Foi por aqui que tudo começou. As carteirinhas pequeninhas. Ah, é a minha que eu tenho aqui. Ah, tu, ela já está a dizer que é dela. Ah, que eu tenho aqui. Atenção. Já vai te dizer o brinque, os brinques. Agora é a caixa. Nós também temos uma parceira que faz connosco estas almofadinhas com xaral fazema. É bordado com ponto de cruz e nós efetuamos as caixas. Este ano começámos a fazer os convites para batizado e para aniversário. Olha. Também foi um artigo que começámos a fazer este ano. E para casamento, não é? Também fazemos. Estes foram de aniversário e de batizado, mas fazemos para outros eventos. Ah, senhor. Lá está o interior do convite. A Sandra não para. Não. Não dá para parar. Isto é bom é ter ideias, não é, Sandra? Sim, sim, sim. Algumas são dadas para os nossos clientes. Este foi um artigo que nós fizemos agora para o final do ano. Estive para oferecer às professoras. Ali, por baixo dos bichinhos, andava para pôr o nome. Fazíamos em portas-chaves ou mesmo em pregadeira, que a do meio é uma pregadeira. E era Madeira ou MDF? Madeira. MDF, peço desculpa. MDF, MDF. Também dos mesmos frutos hoje as nossas bolas. Os colares feitos para a minha irmã. E aqueles pregadores e portas-chaves também conseguem fazer com o nome? Sim. É, é isso. Os nossos postais, nós também somos muito requisitados para fazer postais. Neste caso foi um postal de casamento. Olha. Umas lembranças para fazermos para batizado ou para outro evento, em que o pai ou a mãe opta por oferecer uma moldurizinha com a fotografia da criança. Uhum. As bolsas de croche outra vez. Estes dão para óculos ou para canetas. Podem ser feitas mesmo a nível da medida que o cliente pretender, desde que encontremos o fecho. Estas bolsas são muito condicionadas a nível do fecho. Fecho. Ok. E um artigo novo também este ano, ou seja, temos esta que é só a moldura, só a grávida. E questionaram-nos se nós conseguimos fazer o casal e foi este o resultado. Também dos nossos fornecedores de Mirandela. E depois ali na bolinha é para meter a fotografia do web. Sim, ou da ecografia. Ou da ecografia. Estes foram umas lembranças que fizemos para um aniversário. Lá estão, os pinguis também foram em parceria com uma parceria que nós temos, que é a Tete Vaidosa. Tete Vaidosa. Mas estes são os porta-chaves que eu tinha trazido um exemplo, mas não trouxe, que é do mesmo formato destas bolsinhas pequenas, mas é um porta-chaves. Olha essa rosinha, a rosinha. Isso. Está aí, está a Sandra. Bem-me parecia que eu tinha trazido. Então, a gente já mostra. Pois, pois, pois. Ok. Lá está a caixa de cartulina, mas com um porta-chaves em vez de ser com a almofada. Os porta-chaves são personalizáveis. Lá está. A mãe pediu para oferecer à avó, porque o neto sempre chamou à avó São Goda, e nós personalizámos ao gosto do nosso clima. São Goda. Sim. São Goda, quer dizer... Ok. Isto é o quê, Sandra? Isto são umas caixinhas em triângulo, que dá para fazer também para ofertas. Mas é em papel? É em papel, em cartulina. Em cartulina. Está giro. As pulseiras. As pulseiras. Semelhantes já estão aqui, mas com outras... Algumas iguais, outras semelhantes. E aquilo com este tipo de frecha sempre... Ora, aqui estão os famosos, que me chamaram a atenção. Os famosos da tartaruga. Estes são os meus. Os nossos livros de honra, para vários eventos. Isto foi para um batizado agora no dia 11 de agosto. Nós fizemos... A nível deste batizado, ficou tudo a nosso cargo. Os convites, o livro de honra, as molduras para oferecer aos padrinhos, as lembranças para os convidados, que era a caixinha com a dezena. E tu envias para todo o lado, estrangeiro e tudo? Neste caso, por exemplo, a pessoa que nos contactou está a morar em França, mas batizou a filha cá. Nós providenciámos tudo, fomos nós que fizemos o envio dos convites e tudo. Mais uns brincos. Estes também são lindos. Sim, mas estes já não há. Já foi. A dona já ficou com eles. Foi.